O comércio antecipou a preparação para o Natal. As lojas já começam a vender artigos natalinos e os clientes têm ido às compras mais cedo. Árvores de Natal, bolas, enfeites diversos. É isso mesmo, ainda não estamos no mês de dezembro, mas essa loja já começou a vender os artigos natalinos e tem muita gente que já antecipou as compras. Porque quando estiver próximo ao Natal, tem muita gente e agora tem poucas pessoas olhando e é mais fácil da gente fazer compras. Não suporto aquele ambiente muito tumultuado, não gosto. Eu gosto mais calma, no início tudo é mais calma, né? E aqui os preços são bem atensivos nessa bolsa. Dona Fátima voltou à loja pela segunda vez hoje e olha como o carrinho dela estava cheio. Eu encontro coisas diferentes, coisas que a gente nem vê por aí, né? É tudo muito diferenciado e moderníssimo, cada vez mais. Novidades em artigos natalinos é o que não faltam. Os cupcakes são os mais procurados. Todos os anos, essa loja aposta nas confecções das guirlandas e arranjos natalinos. A maioria feito pelas mãos de Dona Ieda. Os clientes vêm à loja, né? Fazer já, fazer as compras do Natal e pegam as flores, o material e traz aqui na mesa e a gente monta conforme o cliente quer. Faltando pouco mais de dois meses para o Natal, esta loja foi uma das primeiras a abastecer com artigos natalinos. Os comerciantes esperam um aumento nas vendas em 20% até o mês de dezembro. O ano passado superou as nossas expectativas e esse ano a gente vem acreditando nisso e trabalhando para isso. Agora é esperar o mês de dezembro chegar para entrar no clima do Natal. A central de abastecimento de Iranduba bateu recorde de faturamento. Quase 300 mil reais de lucro para os produtores rurais em uma semana. Sábado, dia de feira. O movimento é grande. A central de abastecimento de Iranduba está aberta há quase um mês e tem dado lucro para os produtores. O faturamento chegou aos 292 mil na semana passada. Nós estamos ainda no momento de entre safra e na época de pouca chuva, então daqui a pouco nós vamos ter mais produtos, ou seja, nós vamos ter esse espaço mais procurado pelos produtores e assim o nosso faturamento vai aumentando. 16 associações de produtores, 3 cooperativas e 70 agricultores individuais vieram para as vendas desse fim de semana. Os preços são variados. A laranja, por exemplo, é vendida a 10 reais o saco. Ótimo o preço. Comemos muito e pagamos pouco. Mas tem quem não tenha se agradado dos valores cobrados. Hoje os preços não estão um pouco salgados. Deveria diminuir mais um pouco. Este produtor diz se sentir prejudicado. Atravessadores da Manaus Moderna teriam começado a vender aqui. Estão pegando do resto da Manaus Moderna e trazendo para as pedras aqui, onde seria só o centro de abastecimento. Alguns boxes já estão funcionando, mas a maioria continua fechada. Os interessados em trabalhar aqui precisam passar por um processo de licitação. Em outubro, o café regional começa a funcionar na feira. Ela fica na rodovia Manuel Urbano, a 25 quilômetros de Manaus. A previsão do tempo para este domingo em Manaus é de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 26 e máxima de 36 graus. Em Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manacapuru, a previsão é de tempo parcialmente nublado. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Agora o esporte. Começou hoje a Copa Inter-Bairros na Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Nem o calor atrapalhou a partida entre Augusto Montenegro e CCRFC no campo do Alvorada. O Montenegro venceu por 6 a 1 e a maioria dos gols saiu no finzinho do segundo tempo. O time conseguiu um resultado positivo e botar em prática que a gente está treinando e buscar mais vitória por aí. O jogo foi acirrado. A equipe não veio completa, estava jogando sem goleiro, tive que tirar um da linha para botar no gol. No segundo jogo da rodada, os amigos do Leandro venceram por WO Unidos do Versalhes, que não compareceu à partida. A expectativa agora para a segunda fase é preparar mais o time para que a gente possa chegar mais adiante. Pegar os times de renome que tem dentro do campeonato. 400 times participam da Copa Inter-Bairros. É a primeira vez que ela é realizada e vai até o dia 9 de dezembro. Afinal, vai ser na Arena da Amazônia. E daqui a pouco tem Parada Gay em Manaus. O repórter Luciano Martins traz as informações para a gente. Luciano. Olá Marquinhos, é isso mesmo. Nós estamos aqui no Sambódromo de Manaus porque acontece hoje a 14ª edição da Parada do Orgulho Gay. A gente vai conversar agora com o Diego Lima, ele que é um dos organizadores aqui do evento. Diego, a expectativa aí para esse grande público? A expectativa é de 100 mil pessoas estarem participando desse evento. Como a gente sabe, é uma luta nossa árdua diariamente e a gente hoje vai trazer esse povo para a gente reivindicar pelos nossos direitos. E ali no palco, vão cantar quais bandas? Banda Impacto, Marrakech, DJ Júnior e Banda e Bagaceiros do Forró. Além também da tenda eletrônica, os trios elétricos? Nós vamos ter dois trios elétricos e nós vamos ter uma tenda eletrônica com o DJ Néstor Júnior. Obrigado, Diego, pelas informações. Luciano Martins para o Jornal, em tempo. Obrigada, Luciano. E a seguir, as informações sobre o Agora é Festa na Praça 14. E ainda, Festival de Música reúne artistas regionais no Teatro Amazonas.